Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma carrocinha e uma carinholinha. Eu vou usar caixa de leite, né? Longa vida. Aqui eu já cortei, já deixei no tamanho que eu preciso aqui, ó. E vou usar também uma embalagem de iogurte. Vou usar palito picolé. Vou usar um pedaço aqui de palito de churrasco também. Vou usar cola branca, cola quente. Às vezes eu preciso dessa aqui também. E eu vou usar tecido, canudinhos de jornal. Um canudinho desse aqui eu acho que é o suficiente. Vou usar tecido, né? Um pedacinho de uma renda qualquer. Eu vou usar essa pátina betume aqui, ó. Essa cera betume, né? Esse aqui é opcional. Se quiser, esse aqui é só uma ideia. Então, vamos iniciar. Ó, eu já cortei um pedaço de tecido aqui, ó. Que dá pra fazer o... Aqui em volta aqui da minha... Aqui vai ser a carrocinha. Tá pra fazer um sujinho aqui. Aí eu vou passar a cola branca aqui na caixinha. Vou passar a cola branca na caixinha com um pincel. Eu já cortei o tamanho certo aqui, né? Pro fundo e pra... Pra lateral aqui. Vamos passar o... Das laterais primeiro. Pronto. Pronto. Agora eu vou... Eu vou posicionar aqui. Ó, eu cortei passando... Uma beiradinha aqui... Um pedacinho aqui dos dois lados, ó. Ó, que é pra dar o acabamento. Eu vou fazer assim agora, ó. Vou... Vou girando a caixinha aqui... Até... Chegar aqui no lugar. Agora eu vou sobrepor um pedacinho aqui, ó. Pra dar o acabamento. Só um pedacinho. Quem quiser forrar por dentro, pode forrar. Aqui eu tô fazendo assim até pra agilizar mais a aula. Porque... Se o vídeo fica muito longo... Muita gente não gosta de... De vídeos longos. Então... Isso aqui é pra acelerar. Ó, agora eu vou... Vou passar a cola aqui, ó. Vou dar uns piques aqui, assim, ó. Um piquezinho aqui. Agora eu vou virar aqui, ó. Um piquezinho aqui, ó. Um piquezinho aqui, ó. Um piquezinho aqui. Agora eu vou passar a cola aqui, tudo aqui, ó. E vou... Vou arrematar com o outro pedacinho aqui. Pra fazer acabamento no fundo aqui, ó. Aqui não precisa que eu explique. E eu vou virar aqui pra dentro aqui também, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui. Vou passar a cola aqui e virar aqui também, assim, ó. Eu vou fazer isso e já volto. Eu já colei, ó. Por dentro, por fora, né. Que é no fundo aqui, ó. Cocinho, ó. Agora eu vou pegar uma rendinha vermelha aqui. E vou colar com cola quente. Vou colar aqui na beiradinha aqui, ó. Pra dar uma enfeitadazinha. Aqui. Isso aqui é uma ideia, hein. Vocês podem decorar da maneira que vocês gostar, ok? Ó, vou passar a cola quente. E vou colar. Colar aqui em volta tudo. Se eu for fazer em casa, faz caprichadinha aqui. Eu tenho que tá acelerando. Então, não dá pra caprichar muito. Senão, o vinho fica muito longo. Aqui fica legal pra páscoa também. Agora, ó. Pode colocar bombom aqui dentro. É uma lembrancinha bacana. Ó. Ficou assim, ó. Agora eu vou colar duas florzinhas aqui que eu fiz. Aqui vocês vão fazer da maneira que quiser, ó. Vamos continuar essa outra aqui. Agora eu vou usar... Eu fiz duas rodinhas aqui de cabo de vassoura. Eu serrei duas rodinhas de cabo de vassoura. E eu vou usar aqui também dois palitos de picolé. Como essa parte aqui é essa madeira aqui é mais escura. Então, essa aqui fica desigual, né. Aqui que eu vou passar o betume. Vou passar a cera aqui pra dar uma colorida nesse... Pra palito aqui, pra ele ficar mais ou menos da cor do cabo de vassoura... Da rodinha ali. Ó. Então, ela ficou... Ficou mais escura. Passar no outro. Aqui é bom até passar uma lixinha fininha, assim, nesse... Palito, pra dar uma... Uma alisada. Pra não ficar soltando farpas. Ó, então, ficou assim, ó. Agora eu vou pegar essas rodinhas... E vou colar aqui, ó. Do lado aqui. Vou posicionar aqui. Vou deixar mais ou menos a metade pra baixo, né. E colar... A outra metadezinha aqui pra cima. Tirar uma alinhazinha. Ó, então, eu vou usar a cola quente. Passar aqui na rodinha aqui. Ó. Agora eu vou colar aqui no meio aqui, ó. Colar aqui no meio aqui. Presiona. Colar a outra. Colar. Colar. Ó, ficou assim, ó. Agora eu vou... Vou colar... Um enfeitezinho aqui na rodinha. Esse aqui é a tulipa de brinco. E eu vou colar aqui, ó. Ó, simulando o parafusinho do eixo aqui. Vou encher aqui de cola quente. E colar bem aqui no meio, aqui, ó. Vou colar nas duas. Esse aqui é simulando o eixo da rodinha. Vocês podem colocar o tecido da cor que quiser. Pode colocar guardanapo de decopagem. Agora eu vou colar os cabeçotezinhos aqui da carrocinha, ó. Vou colar... Essa parte aqui eu vou deixar pra frente, então eu vou colar ele aqui, ó. Vou colocar os cabeçotezinhos aqui. Vou colocar o tecido da ropa. Ó, ficou assim, agora eu vou colocar um pedacinho aqui de palito pra fazer o tripézinho da carrocinha. Vou passar no alívio aqui pra tirar a sarca, vou passar a cera bertume aqui também pra colorir um pouco. Agora eu vou colar ali, ó, é o ponto de apoio da... da nossa carrocinha. Ó, ficou assim, ó. Pra fazer essa carriola agora eu vou usar potinho de iogurte, dois palitos de picolé, mais três pedacinhos aqui também de palito. É, a rodinha eu fiz com o canudinho de jornal, ó. Fui enrolando ele assim, ó, passando cola, até ficar no tamanho desejado. Agora, isso aqui eu vou usar uns prendedores de roupa aqui pra auxiliar aqui na colagem, que eu vou colar com cola branca. Eu já tentei fazer com cola quente, mas não fica um trabalho seguro não. Então, eu vou usar cola branca aqui pra fazer esse trabalho aqui, pra colar os... Opa, a carriolazinha nossa aqui. Ó, eu vou passar cola aqui nesse eixo aqui, ó. Cola branca. Vou colar palito aqui, ó, até lá no meio, assim, ó. Passar do outro lado. Colar também. Eu vou usar um... Um prendedor pra segurar aqui, ó. Posicionar no lugar correto aqui. Colar, né, no lugar certinho aqui. Agora, eu vou... Vou usar um pedaço aqui, ó, um pouquinho maior. E eu vou colar ele aqui, assim, ó. Ó, ali o prendedor tá segurando ali, ó. Vou colar ele aqui, assim, ó, dessa forma aqui, ó. Ó. Então, eu vou passar a cola... Cola branca aqui. E vou colar. Ó. Ó, posso limpar o excesso aqui, ó. Porque eu vou passar a tinta spray aqui. Então, eu vou limpar. Aqui, pra não ficar sujo. Eu tentei fazer com cola quente. Deu certo, não. Fica um trabalho muito sujo, muito grotesco. Então, a cola branca é melhor. Ó, colei assim, então, aqui, ó. Agora, eu vou vir com esses outros dois palitinhos aqui, ó. E eu vou colar aqui, assim, ó. 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 Tem um pouquinho mais atrás aqui, ó. Ó. Posiciona eles corretamente. E é isso, pessoal. Agora, é deixar secar. Eu vou deixar secar, ó. E volto. Pra gente finalizar, ok? Ó, ele já secou, tá? Assim, ó. Agora, eu vou colar... Eu vou colar a carrocinha aqui, ó. O potinho de iogurte aqui em cima, aqui, ó. Eu vou colar e já vou, com cola quente, vou passar a tinta dourada com spray e volto já, ok? Deixa eu colar aqui, primeiro, aqui. Ó. Ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou pintar com tinta spray, volto já e vou mostrar outras duas que eu fiz também, nessa mesa, com essas mesmas ideias, ok? Vou passar o spray aqui e volto. Ó, já secou, passei a tinta spray, ficou assim, ó. Olha que gracinho, ó. Agora, eu vou fazer aquele acabamento aqui também, no eixinho, igual eu fiz na carrocinha, com essa tulipa de brinco aqui, ó. Tulipa de bijuteria, né? Necessariamente brinco. Ó. Colar a outra do outro lado. Ó. E assim ficou. Aí, eu trouxe outras duas que eu fiz aqui também, seguindo a ideia, ó. Essa aqui, ó, é uma carrocinha também. Eu colei o coelhinho aqui, ó, como se ele tivesse, com a cabecinha, e tivesse aqui dentro e olhando assim, né, meio recebiadinho aqui, ó. Que pode colocar o vinho de páscoa. Aqui, uma outra que eu fiz, tipo essa aqui também, ó. Só que essa aqui eu já fiz com o... Eu fiz com o suporte do ovo de páscoa, né? Aqui, ó. Então, ficou assim, pessoal, ó. Duas carrocinhas e as carriolinhas, ó. Aqui pode colocar flores, pode colocar bombom, né? Isso aqui pra fazer pra lembrancinha, ó. É rápido, fica barato e é muito prático. Esse aqui também, ó, de caixa de leite, ó. Então, isso aqui fica bacana mesmo pra fazer, pra dar de lembrancinha, ó. Lembrancinha de aniversário de menino, né, homem. É, fica bacana. Aqui pode colocar a cabecinha do Mickey e da Minnie, igual eu fiz aqui com o coelhinho, ó. Então, ó, ficou assim, ó. Ó. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora, que ainda não é inscrito. Se gostou, se inscreve no canal. Eu quero agradecer a todos que assistem meus vídeos, todos que compartilham, comentam. Quero agradecer primeiramente o Brasil, os amigos aqui do Brasil. Depois vem a Argentina, os Estados Unidos, Portugal e Colômbia. E eu quero mandar um abraço a todos os amigos de todos esses lugares e de outros países também. Todas as pessoas que estão espalhadas aqui no planeta, né, que acessam meus vídeos. Eu sou grata a cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Até a próxima. E tchau.